Música Eu queria filmar lá, que é pra ver os trens chegando Lá na frente, ó Não chegamos ainda Agora eu vou tirar a foto, né? Música Tem de tudo, aqui é o braço Música Vem aqui, ó Aqui é o braço, aqui tem de tudo É grande, a gente nunca presta atenção na hora disso Olha uma multidão Música Ah, eles estão deixando vender aqui dentro agora Certo Eles estão deixando vender aqui dentro agora Que bom, o Camilova tá Só até trabalhar Música 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 Pois é Não, mas não é só o Rio Grande Agora ele vai até a praia Pois é É grande Loja, tem tudo Deixa eu dar uma olhada aqui É grande Deixa eu sair da pegada, vai que esse celular cai aí embaixo, eu tô lascado Só que aqui, além do... a gente foi no...